O envolvimento da Concausa no movimento de Memória e Verdade se deu porque nós percebemos que a tortura que é hoje praticada dentro de delegacias, dentro de presídios, ela é uma herança das coisas mal resolvidas, mal fechadas, principalmente no período da ditadura militar. Nós acreditamos que é compromisso de toda a sociedade resgatar essa história para que esses atos de memória e verdade não continuem se repetindo dia a dia.